Na imagem, é possível ver pessoas comprando e comendo maçãs sem sequer se preocupar com as condições básicas de higiene. Esta prática é comum um pouco por toda a cidade de Maputo. A médica Ruth Zandamela, do Departamento de Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, acredita que a satisfação imediata de necessidades alimentares, como a fome, pode ser a principal causa desta prática. Quando compramos uma fruta ou compramos um alimento pronto-consumo, nós compramos, queremos consumir naquele exato momento, enquanto não sabemos qual é a proveniência da água, pode ser uma água duvidosa, de conduta duvidosa, porque não temos tempo. É muito importante levar este alimento para casa e lavá-lo em casa, de maneiras a descontaminar o alimento e para estar pronto para a gente consumir. Mesmo cientes dos transtornos que esta prática pode causar, os munícipes ouvidos pela TV Surdo, limitam-se a atribuir responsabilidade aos vendedores, apelando-os a observarem as condições básicas de higiene. Pode trazer doenças quando uma mulher que está a vender as frutas, tem mãos sujas também, que já vão trazer doenças, então já não depende da água, já pode também depender da higiene da pessoa que vende a fruta. Há muita probabilidade neste caso de ter doenças, porque em primeiro lugar nós não sabemos se a água, neste caso, que vai lavar as frutas, de que jeito ou aonde foi adquirida essa água e geralmente, neste caso, é um risco. Neste caso, comprar a fruta e lavar naquele exato momento e com a água, neste caso, que já vem sendo usada. Então, praticamente, neste caso, é algo muito perigoso, neste caso, para a saúde humana. Sim, acho que pode trazer muita doença. Será muito melhor que eles trazessem as águas do sítio. Ruth Zandamela deixa algumas recomendações a ter em conta antes de comprar produtos alimentares, sobretudo os do consumo imediato. Observar a cor, ver se não tem o cheiro, porque podemos estar a comprar um produto deteriorado. Segundo aspecto, tendo em conta a segurança alimentar, é preciso olhar em que local nós estamos a comprar este alimento. Porque os vendedores devem estar providos, devem estar bem equipados, devem ter as unhas limpas. Devemos olhar para este local onde estamos a comprar alimentos, se não temos perto uma fonte de contaminação como um contentor de lixo. Muito obrigado. Muito obrigado.